Simbora gurizada, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui como que está no geralzão, bora lá Ó, entrando aqui já tem a Kabum Aqui para o lado já tem aqui o YouTube Shorts T-Dragon, Logitech, HyperX lá no cantinho Muito massa, muita coisa aqui Não vou conseguir mostrar todos os detalhes para vocês, mas pelo menos alguma coisa a gente consegue, né? Vamos ver se a gente encontra alguém famoso aí também, né? Playstation, aqui na nossa frente em azulzão aqui Nelk LED, que é da Samsung, né? Loja da Samsung Logitech, Nintendo, SBT Games Warrior ali no cantinho, estamos chegando aqui na da Logitech só para dar um geralzão, né? Primeiro de tudo, depois eu vou entrar em cada uma para ver certinho o que tem em cada um, né? Isso aqui, ó, Flow Games, da Logitech em parceria, Flow Games Aqui eu acho que vai acontecer um Flow, hein? Não acredito eu, hein? Olha lá, ó, dia 8 do 10 às 14 horas Foda demais, muito massa Está com as câmeras tudo preparado aqui Muito grande o evento aqui, demais, demais E enfim, eu vou dar um rolê agora por aqui, conhecer o pessoal Encontrar com o pessoal da Shopping Info E depois de tudo isso eu venho mostrar para vocês um pouquinho mais do que eu achei da hora aqui Então, estou seguindo aqui para encontrar o pessoal Vamos ver que eu não sei nem onde eles estão Agora o negócio começou a ficar bem mais cheio Vou mostrar para vocês aqui Tem a Nivy e o Damiani jogando aqui Fall Guys Ela na HyperX Está muito barulho, não sei se vocês vão me escutar Mas vou mostrar para vocês a Nivy e o Damiani jogando Fall Guys Vamos lá Tanto no pessoal, quanto no profissional Nivy! Eu fiquei preso Saiu quem? Ele do chão me jogou para o espaço Eu quero um buraco Eu não preciso sair Mas está tudo bem Se liga a quantidade de gente que tem aqui Muita, muita gente Isso aqui é só um lado da Twitch aqui, né? Está rolando umas lives aqui Consegui já tirar foto com algumas pessoas famosas Mas não tantas Já estou meio roubado Mas não tantas pessoas assim emitendo aqui do ladinho Tweet aqui Estou indo ali mais para frente para ver se tem mais alguma coisa Por enquanto eu ganhei de brinde aqui uma sacola da AMD Ganhei também um Botom aqui Tem mais algumas outras coisinhas da Logitech e tal que eu ganhei Tem uma baita fila aqui para ganhar coisas da Amazon aqui Mas eu não sou louco de ficar nessa fila aí o dia inteiro Tem a Team Liquid ali para frente Vortox Vortox e Mook aqui agora na... Posso orar? Eita nóis! Eles ficam acanhados aqui De falar no Tik Tok É Só que aí está tudo com o Tik Tok aberto Vendo as amigas dançar Os amigos dançarem Estão vendo aí? Estão vendo aí? É... Vídeo engraçado do Rizara no trabalho Vocês são sem vergonha, mano Aí chega aqui... Fica tudo quietinho, né? Para quem conhece aí, né? Para quem conhece aí, né? Na Pichão Estão lá, ó... Estão fazendo alguma coisa Cadê o barulho? Mas ali para frente tem o Gordox com o Mukka Que eu tinha mostrado antes E agora eu vou seguir em direção para lá Para a gente dar uma olhada o que tem para lá Fala, agora a gente vai jogar aqui um CSzinho Aqui no stand da Monster Vamos jogar aí Vamos ver como é que a gente se sai Meu time são esses três aqui Vamos ver mais uma ali E daqui a pouquinho vai começar aqui Já estamos com o BOTS aqui sem nada Aqui no stand da Monster Jogando aí, ó... A pau Tecladinho Logitech Nossa teclado Logitech Nosso pé de Logitech A gente ganhou um Monster aqui Para aproveitar jogando a partida Bora lá Bom, agora está na hora de comer, né? Vamos esperar a comida aí Peguei aqui um dogão Aqui nessa Black Dog E vamos esperar sair a comida aí Que eu estou morrendo de fome Morrendo de fome Consegui pegar um... Um dogão aqui Paguei 48 reais Combo de dog e de cachorro quente Mais o refri Mais a batata Até que não está tanto Se tu for parar para pensar que é São Paulo, né? E é dentro do evento Olha só como é que é a praça de alimentação aqui Agora então estou indo almoçar Já é cinco... Não... Quatro e meia Ainda tem muita coisa para olhar ainda Chegou então... Esse aqui é o dog Batatinha frita Spritezinha E um molhinho aqui Vou comer agora que eu estou morto de fome Já na metade do evento estou aqui, galera Agora é sete horas Passei aqui na Amazon Está recolhendo aí os brindos, olha aí Esse horário eu acho que é o horário que mais tem gente As três horas tinha bastante também Mas agora tem muita gente também Só que não tem muito influencer, né? A gente vai dar uma chegadinha ali na HyperX Bora lá, mano Já consegui pegar vários brindes Vários bottoms também Aqui, ó Alguns aqui Tem uns também aqui dentro Na minha mochila aqui Mas... Estamos indo, né? Estamos indo Amanhã a gente vai vir de novo A voz já está rouca aqui Mas... Vamos lá Vamos ver como, pessoal Finalizando aqui o evento Então... Agora é exatamente sete e meia Estou finalizando Vendo uma competição aqui de CS Evento gigantesco Esse foi o primeiro dia Muito massa Muito top Já estou sem voz Não sei nem se vocês vão escutar eu falando Mas amanhã tem muito mais Tem que economizar a voz, então Então, pessoal Saí do evento agora Primeiro dia finalizado Agora já são oito horas Estava terminando de assistir O campeonato de CS Minha voz já está totalmente rouca Porque lá o volume é muito alto A gente tem que ficar falando Gritando com as pessoas E agora eu vim dar uma passada Aqui no shopping Que tem atravessando a rua Agora eu vou dar uma olhada por aqui Tem bastante gente da BGS Vindo lá atrás, ó E acho que o pessoal vinha aqui Mais pra comer e tal Que é um pouco mais barato Vou dar uma volta por aqui Conhecer E depois Partiu pra casa Partiu o hotel E amanhã tem muito mais, tá? Não sei como é que vai ser amanhã Se eu vou mostrar de repente Vou gravar outro Outro vídeo pra vocês, né? Mas... Enfim A gente vai se falando aí Valeu! Fala aí pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês aqui é o Ítalo E hoje nesse vídeo Eu vou mostrar pra vocês então Um segundo dia de BGS Tchau! 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 Tchau!